É muito importante nós vermos aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito do dinheiro, qual é o plano de Deus a respeito do dinheiro, da nossa provisão, de nós termos muito mais do que o suficiente para nós podermos ser instrumentos de bênção e de influência na mão de Deus. Eu vou começar falando de um tema, de uma frase que eu li, e até já apresentei aqui aos irmãos também uma vez, que à primeira vista parece ser uma frase religiosa, mas que é muito redutora dentro do parâmetro bíblico. É uma frase que reduz muito o plano de Deus e a vontade de Deus em relação ao dinheiro. E esta frase é de um pensador, Ed Kivitz, um pastor, e quando eu estou a dizer isto nós não estamos aqui nem para criticar, nem para combater, só apenas vamos analisar a frase em si mesmo e colocá-la dentro de um contexto. E a frase diz, felizes os que são ricos das coisas que o dinheiro não pode comprar. Felizes os que são ricos das coisas que o dinheiro não pode comprar. E quando nós lemos uma frase desta assim, no meio de uma comunidade evangélica, religiosa, então isto parece que é uma grande frase. Na realidade, há coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não compra a nossa salvação. Nós não fomos salvos nem com prata, nem com ouro, nem com toda a riqueza no mundo, nós não fomos salvos. O facto de nós termos Jesus, isso garante a nossa felicidade. Mas termos Jesus na nossa vida e não termos a capacidade econômica de fazer face às situações da vida, isso também não traz felicidade nenhuma. Portanto, quando nós dizemos felizes são os ricos, ou aqueles que são ricos das coisas que o dinheiro não pode comprar, é muito redutor. Sim, nós somos felizes porque nós temos Jesus na nossa vida. Mas nós necessitamos dinheiro para ter as coisas que o dinheiro compra. É muito importante nós percebermos isto. Eu li há um tempo atrás no Facebook, numa das páginas de um amigo meu, e ele diz assim o seguinte, o dinheiro. E depois dizia eu, com o dinheiro nós podemos comprar uma casa, mas não um lar. Com o dinheiro podemos comprar uma cama, mas não um sono. Com o dinheiro podemos comprar o relógio, mas não o tempo. Podemos comprar um livro, mas não o conhecimento. Podemos comprar comida, mas não o apetite. Podemos comprar uma posição, mas não o respeito. Podemos comprar sangue, mas não uma vida. Podemos comprar remédios, mas não saúde. Podemos comprar pessoas, mas não amizades. Podemos comprar sexo, mas não amor. E é uma lista muito grande. E eu estava a pensar e disse, isto é interessante. E o primeiro pensamento que me veio ao coração é dizer, eu vou ter que mandar o meu IBAN para esta gente, que tem este dinheiro, a ver se eu coloco alguma coisa lá na minha conta, se eles quiserem inverter a situação. Se eles quiserem inverter a situação, então, eles poderão colocar algum dinheiro lá na minha conta. Porque se nós tivermos um lar e não tivermos uma casa, como é que nós estamos? Se nós tivermos sono e não tivermos uma cama, como é que nós estamos? Se nós tivermos tempo e não tivermos um relógio para nos orientar no tempo que nós temos. Se nós tivermos conhecimento e não tivermos livros para desenvolver esse conhecimento, como é que ficamos? Se nós tivermos apetite e não tivermos comida. Se nós tivermos respeito e não tivermos uma posição. Se nós tivermos amor e não tivermos sexo. E há pessoas que pensam, a gente vive bem sem sexo. Uma família não vive bem sem sexo. E quem diz isso não entende nada do plano e do princípio divino a respeito do que é ter uma família. E eu quero dizer aos irmãos que quando eu estou a falar de uma família, não estou a ter a ideia que a minha filha Débora teve quando ela tinha 4 ou 5 anos de idade. Que ela chegou-se ao pé de nós e perguntou-nos o que era ser virgem. Com aquela idade eu fiquei espantado e normalmente, como um bom pai, empurrei para a mãe. Explica! E a mãe empurrou para o pai. Então, juntamente, nós tivemos que explicar com palavras, de forma a que ela pudesse entender o que é que era ser virgem. E ela dá um grande grito e alegria. Uau! Eu sou virgem! E a minha mãe já fez duas vezes. Ela contou com ela e com a irmã. Pronto, estava o caso resolvido. Então, quer dizer, o amor implica sexo e é muito mais do que duas vezes. Amém! Graças a Deus! Amém! Então, aquilo que eu estava a querer compartilhar com os irmãos é que o dinheiro, sem dúvida alguma, não traz felicidade. O dinheiro, ouça isto com ouvidos de ouvir, é mesmo certo que o dinheiro não traz felicidade. Mas a pobreza também não. Então, nós precisamos conjugar as duas coisas. Ponto número um, para sermos felizes, ter Jesus no coração. Isso garante a nossa felicidade. E depois, termos aquilo que o dinheiro pode comprar com dinheiro. Ou seja, temos Jesus e temos dinheiro. Isso traz felicidade. Porque se nós só tivermos Jesus na nossa vida e vivermos em escassez, a nossa felicidade é uma felicidade pela metade. Estamos felizes, alegres, cantamos, rimos, estamos na presença de Deus. Isso é um gozo espiritual. Mas depois, o que diz respeito à nossa alma e ao nosso corpo, nós estamos em aflição e isso prejudica a nossa felicidade. Então, o ideal é nós podermos juntar as duas coisas. E quando nós falamos de Deus, nós precisamos de entender que Deus criou-nos para nós termos sucesso. Deus criou-nos para nós dominarmos. Ouça bem, dominarmos. Este ano, nós estamos vindo a falar sobre o domínio e Deus criou-nos para nós dominarmos, para nós sermos pessoas de influência, para nós sermos pessoas que verdadeiramente dominamos toda e qualquer circunstância que esteja na nossa vida. E isso inclui o dinheiro. Inclui nós termos a bastança, inclui nós termos aquilo que é necessário para que as coisas nos fiquem sujeitas. Nós precisamos que tudo nos fique sujeito e para que isso aconteça, então, nós precisamos de aplicar princípios divinos. Há pessoas, nos dias de hoje, este é um conceito do mundo e os conceitos do mundo combatem os conceitos do reino de Deus e nos conceitos do mundo há aquela ideia muito generalizada de que são as pessoas que têm, que produzem, que têm que dar às pessoas que não produzem. Até há determinadas correntes políticas que escrevem, que têm os seus slogans, os ricos que paguem a crise. Seguramente já ouviram isso. Os ricos que paguem a crise. Este é o conceito do mundo. É tirar dos que têm para dar aos que não têm. Mas quando nós olhamos para o conceito do reino de Deus, o conceito do reino de Deus é precisamente o contrário. É tirar dos que não têm para dar aos que têm. E quando eu estou a dizer dos que não têm, não estou a falar dos que não têm dinheiro. É daqueles que não produzem. Os que não produzem ficam com menos. para quê? Para dar àqueles que produzem. Porque o reino de Deus é um reino crescente, não é um reino para preguiçosos e para malandres. Obrigado por esses améns. Jesus é que falou isso. Deu cinco talentos a uma pessoa, deu dois talentos a outra pessoa, deu um talento a uma pessoa. Os de cinco angariou cinco, os de dois angariou dois e os de um escondeu. O que é que Jesus fez? Tirou-o de um e deu ao fim a cinco. Então, no reino de Deus, é necessário produzirmos. É necessário nós abraçarmos o conceito da palavra de Deus em relação ao dinheiro. O dinheiro não é uma coisa má. Porque se fosse uma coisa má, a pergunta é por que é que todo mundo anda atrás do dinheiro? O dinheiro é uma coisa boa, só que tem que estar no seu lugar, tem que ser colocado no seu lugar, tem que ser colocado no lugar certo na nossa vida. O dinheiro não é para nos dominar a nós. Nós é que fomos criados para ter o domínio sobre o dinheiro. Não somos nós que servimos o dinheiro, é o dinheiro que nos serve a nós. E quando nós colocamos estes princípios em ordem na nossa vida, então, verdadeiramente, nós estamos a cumprir os princípios do reino. eu recebi esta semana um pensamento muito interessante que diz assim, o dinheiro não compra a felicidade, mas é mais confortável chorar no Mercedes do que numa bicicleta. eu achei tão interessante. Boa, vou aplicar esta na mensagem. O dinheiro não compra a felicidade, não, mas já que temos que chorar, então choramos no Mercedes e não na bicicleta. Isto mostra os princípios que nós precisamos de ter na nossa vida, porque as dificuldades não foram prometidas, ou melhor, Jesus não prometeu tirarmos as dificuldades, ele prometeu estar connosco no meio das dificuldades e quando nós estamos no meio das dificuldades, ele dá-nos a instrução para nós sairmos dessas dificuldades. E se há um período de escassez na nossa vida, o plano de Deus não é que nós permaneçamos nesse período de escassez. O plano de Deus é dar-nos a instrução para nós sairmos desse período de escassez. porque Deus não preparou escassez para nós, Deus preparou abundância para a nossa vida. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 6 verso 38, dizem, mas pensem nisto, aquele versículo não está a falar do dar dinheiro, está a falar de um princípio. Se nós lermos o capítulo de Lucas capítulo 6, está a falar da misericórdia, do exercer misericórdia. Mas quando chega ao verso 38, ainda que tenha a ver com misericórdia, há um princípio estabelecido naquele versículo. Dai, diga lá comigo, dai, diga mais uma vez, dai, dai, ponto número 1 é dar. E agora veja o que é que vem a seguir no respeito a receber. Diga lá, 1, dai, agora, 1, ser-vos-á dado, 2, boa medida, 3, recalcada, 4, sacudida, 5, transbordante, não perca o pio, faz favor, 6, a medida com que medir-te, vos medirão de novo, 7, deitarão no vosso regaço. Então, fala-nos uma vez de dar, 7 vezes, de receber. É um princípio divino. Deus cria princípios de orientação para a nossa vida. E quando nós olhamos para as Escrituras, verdadeiramente, nós necessitamos de crer, ouça bem, de crer que aquilo que está escrito na Bíblia é para nós. O facto das pessoas serem ricas não significa que as pessoas são generosas. por isso é que as pessoas olham muitas vezes para receber a ajuda dos ricos. Por vezes, as pessoas que mais dão não são os ricos, são aqueles que menos têm e que mais dão para abençoar a vida de outros. Nós olhamos para a Escritura e Jesus falou uma situação muito interessante. Havia uma viúva pobre. Diga lá comigo, viúva pobre. Era uma mulher pobre. Mas quando Jesus falou do dar, Jesus disse, esta mulher deu mais que todos vocês juntos. Porque ela deu tudo. Entre vós há muitos ricos e o que vocês deram foi sobras. Então, uma viúva pobre foi mais generosa no seu dar porque fez do seu dar um ato de amor do que os ricos que tinham muito e fizeram do seu dar uma esmola. O fato de se ter dinheiro não significa que se é generoso. A generosidade é um atributo divino. E quando nós estamos a falar do dinheiro e a Bíblia, do dinheiro e a palavra, do dinheiro e os conceitos ou princípios do reino de Deus, nós temos que colocar isso em primeiro lugar. É os princípios do reino que são de generosidade, de amor, de liberalidade, de abençoar os outros. Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus na nossa vida vem em nós para nós sermos instrumento de bênção para a vida de outras pessoas. E para que nós possamos ter influência no mundo, escute bem, nós precisamos de ter capacidade econômica. A Bíblia diz no livro de Provérbios capítulo 22 e verso 2, O rico e o pobre se encontraram. Ambos fez o Senhor. Não está a falar do rico cristão ou não cristão, do pobre cristão ou não cristão. Está a falar de duas pessoas distintas que para Deus são iguais, o rico não é diferente do pobre e o pobre também não é diferente do rico. São duas pessoas iguais, mas com capacidades de influenciar os outros de frente. E diz que o rico e o pobre, ambos, Deus os fez e ambos se encontraram. E nós encontramos uma história muito interessante na Bíblia. Jesus estava a falar de uma parábola e naquela parábola Jesus chamou um homem pobre de Lázaro, um homem que vivia à conta daquilo que o rico lhe dava. E diz que Lázaro morreu e Lázaro encontrou-se, diga comigo, no seio de Abraão. E vemos aqui duas figuras bíblicas, Abraão de um lado e Lázaro do outro lado. Abraão era um homem rico, Abraão era um homem abastado, Abraão era um homem cheio de promessas, Abraão era um homem que tinha abundância e riqueza e tínhamos Lázaro de um lado que não tinha riqueza. Mas ambos se encontraram juntos. Vamos dizer assim numa linguagem talvez todos possam entender ou no paraíso ou no céu. Eu não gosto muito de usar a expressão céu porque o céu não é o lugar da habitação do homem. Mas pronto, mas vamos dizer assim, o paraíso, e eles encontraram-se no paraíso e aquilo que Jesus falou é que esse lugar onde eles se encontraram era chamado, diga comigo, o seio de Abraão. Por que é que não era chamado o seio de Lázaro? Abraão tinha influência, Lázaro não tinha influência e o nosso Deus é um Deus de influência. Quando oi-se, oi-se isto com ouvidos de ouvir, quando Deus se apresentava, Deus dizia, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacob. Alô? Nunca vemos Deus dizer assim, eu sou o Deus do Lázaro. Mas ele também é o Deus do Lázaro, ou não? Claro que é, claro que é. Mas quando Deus se apresenta, Deus quer apresentar-se para dizer, eu tenho influência e eu tenho capacidade de poder transformar a vossa vida. então a Bíblia diz que o rico e o pobre se encontraram, ambos fez o Senhor. A diferença não está na pessoa em si, a diferença está na influência que cada um tem. É interessante, a Bíblia não fala, eu sou o Deus de Daniel, mas Daniel era um homem de influência. De tal forma, Daniel era um homem de influência que quando o lançaram na cova dos leões, Deus o libertou, de uma maneira sobrenatural e quando Daniel sai, sabe o que é que o rei diz? A partir de agora só vamos pedir, só vamos orar, só vamos fazer alguma coisa ao Deus de Daniel. Uau! Ao Deus de Daniel. Daniel tinha influência. A minha pergunta nesta manhã é, as pessoas que vivem ao nosso redor, aqueles que comungam connosco, quando nós estamos a falar de Deus e eles querem falar do nosso Deus, eles dizem o Deus do Paulo, o Deus da Lourdes, o Deus da Inês, é isso que eles dizem? mas é a altura deles começarem a dizer amém. Porque nós nos tornamos homens e mulheres de influência. Não somos diferentes dos outros, somos iguais aos outros, mas a nossa influência, o nosso domínio, aquilo que nós fazemos aqui neste mundo, começa a ser referência para eles, a ponto de eles dizerem o Deus deles, o Deus deles. A Bíblia diz uma coisa muito interessante, diz assim, o rico domina sobre os pobres. E todos nós sabemos isto, que há ricos que para dominarem sobre os pobres e para que os pobres não enriqueçam, eles conseguem gerir, conseguem manipular a economia para que os pobres não fiquem com dinheiro. Porque o rico domina sobre os pobres. Mas nós somos descendentes de Abraão. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 3 versículo 29 que se nós somos de Cristo, então somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Diga lá comigo herdeiros conforme a promessa. Herdeiros de quê? daquilo que Abraão nos deixou. E a Bíblia nos diz que a promessa feita a Abraão está escrito lá em Romanos capítulo 3 versículo 14 que a promessa feita a Abraão é que ele era herdeiro do mundo. E não era segunda lei mas segunda fé. Uau! Se nós somos de Cristo então nós somos herdeiros de Abraão segundo a promessa. Se Abraão era herdeiro do mundo nós somos herdeiros de quê? a importância de nós abraçarmos a nossa herança a importância de nós abraçarmos aquilo que Deus nos deu isto é uma mudança de mentalidade a Bíblia nos diz para nós não nos conformarmos com este mundo mas para renovarmos o nosso entendimento com o quê? com a palavra com a busca de Deus com o conhecimento de Deus porque Deus já nos deu tudo aquilo que diz respeito à vida o rico domina sobre o pobre então se o rico domina sobre o pobre nós fomos criados para dominar e se nós fomos criados para dominar então nós fomos criados para ter mais do que suficiente ou seja bem mais do que o suficiente e isto deixe-me colocar isto dentro deste princípio termos riqueza na nossa vida não é apenas uma questão de dinheiro sabe a luta entre o reino das trevas e o reino de Deus não é uma luta de dinheiro não é uma luta de finanças se quiserem escrever é uma luta pela nossa alma o que é que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma o que é que importa ao homem ter o dinheiro e tudo que há no mundo contudo ele perde a sua alma e agora vamos pôr assim o que é que importa ao homem perder tudo o que há no mundo e ganhar a sua alma eu vou dizer-vos a alma do homem está abatida deprimida angustiada estressada amargurada quando o homem não tem capacidade suficiente para fazer face às circunstâncias da vida se o homem tem contas para pagar e ele tem a sua alma com Deus tem o seu espírito com Deus tem o seu corpo com Deus está cheio de saúde a sua alma está bem ele é animado está encorajado mas de repente aparece as contas para pagar e o homem não tem contas para pagar sabe o que é que vai acontecer? a alma do homem começa a definhar a luta entre o reino das trevas e o reino de Deus é uma luta pela nossa alma por isso é que Deus preparou o melhor para cada um de nós ele não veio só para salvar o nosso espírito a nossa alma veio para salvarmos a nós completos completos por isso ele diz eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância diga lá comigo abundância mais uma vez abundância nós precisamos criar uma mentalidade diferente no nosso homem interior tenho aqui um pensamento do Dr. Mike Murdoch que eu gosto muito diz assim o sucesso ou o insucesso não são o destino de ninguém são o resultado das suas escolhas eu vou repetir o sucesso ou o insucesso não são o destino de ninguém são o resultado das suas escolhas muitas vezes nós fazemos as escolhas que dão mal e depois culpamos os outros porque é mais fácil não assumir as nossas responsabilidades e colocar aquilo que nós temos que assumir sobre a vida dos outros não procure razões para o insucesso eu vou repetir isto não procure razões para o insucesso se está a experimentar insucesso na sua vida saiba foi criado para o sucesso busca Deus que Deus dá-lhe instruções para que tenha sucesso e quando Deus dá uma instrução Deus não está à espera que você gaste 30 dias de jejum para saber se deve ou não fazer aquilo que Deus disse quando Deus lhe dá uma instrução Deus espera que obedeça imediatamente a instrução que Ele lhe deu irá desfrutar do sucesso na sua vida Eclesiastes capítulo 9 versículos 13 a 15 tem uma história muito interessante também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol que me apareceu grande houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei e acercou e levantou contra ela grandes barreiras ora havia naquela cidade um sábio pobre diga lá comigo um sábio pobre é interessante ver aquilo que a Bíblia diz aqui um sábio pobre sabe isto é quase parece uma contradição porque a sabedoria e a pobreza não andam de mãos dadas eu repito a sabedoria e a pobreza não andam de mãos dadas o sábio tem abastança o sábio tem provisão o sábio tem riqueza tem honra e tem glória na sua vida mas a Bíblia diz que havia um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria pense nisto uma cidade pequena com poucos homens veio contra essa cidade um grande rei cercou a cidade levantou barreiras vamos dizer que cercou a cidade as pessoas não poderiam nem entrar nem sair mas naquela cidade havia um sábio que era pobre e esse sábio pobre livrou a cidade pela sua sabedoria mas veja o que a Bíblia diz mas ninguém se lembrou mais daquele homem pobre uau ninguém se lembrou mais daquele homem pobre e no versículo 16 diz assim então disse eu melhor é sabedoria do que a força a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas a sabedoria do pobre foi desprezada não houve quem honrasse a sua sabedoria não houve quem honrasse aquilo que ele disse as suas palavras não foram ouvidas guarde isto no seu coração não é suficiente ter a palavra certa não é suficiente ter a mensagem correta é necessário ter recursos para que esta mensagem seja escutada ao pobre ninguém ouve ao rico pode dizer as maiores barbaridades que as pessoas escutam então não chega ter a mensagem certa é necessário ter a mensagem certa e ter os recursos para que esta mensagem seja espalhada e seja ouvida é muito interessante quando nós olhamos para a vida de Jesus quando Jesus nasceu diz que ele procurou um lugar na estalagem um lugar onde ele aliás os pais dele procuraram o lugar para passar a noite mas não houve lugar na estalagem então ele nasceu num lugar pobre o senhor dos senhores o rei dos reis o rico dos ricos nasceu num lugar pobre no seu nascimento ele nasceu num lugar pobre eu vou vos dizer uma coisa quando Jesus se levantou a primeira mensagem que Jesus fez foi bem-aventurados os pobres porque aí ele chegou uma boa nova alô bem-aventurados os pobres não é para que eles permaneçam pobres é porque agora há uma boa nova há uma mensagem para os pobres de libertação de restauração de exaltação de glória de mudança bem-aventurados os pobres eles serão salvos eles serão libertos eles serão abençoados foi a mensagem de Jesus ele declarou o espírito do senhor me ungeu para pregar boas novas aos pobres ele nasceu num lugar de pobreza mas ele manifestou na sua vida a grandeza de Deus quando Jesus morreu seguramente o lugar dos mortos na cruz porque eram chamados de amaldiçoados seria a vala comum mas apareceu um rico José de Arimateia alô que foi ter lá com com Herodes eu quero levar esse corpo e colocou o corpo de Jesus no jardim e num túmulo aonde ninguém ainda tinha utilizado aquele túmulo o rico disputou o corpo de Jesus e na morte e ressurreição de Jesus há uma disputa de riqueza o rico agarra no corpo de Jesus e sepulta-o naquele sepulcro os sumos sacerdotes os fariseus reuniram-se entre eles e diz que eles deram muito dinheiro diga lá comigo muito dinheiro diga mais uma vez muito dinheiro aos soldados para que os soldados espalhassem a notícia de que Jesus não tinha ressuscitado tinham sido os discípulos que tinham ido lá roubar o corpo então muito dinheiro isso é bem muito dinheiro para espalhar uma mentira contudo quando Jesus ressuscitou ele ressuscitou num túmulo de rico para viver no trono da glória e a necessidade de nós termos dinheiro a necessidade de nós termos finanças a necessidade de nós termos provisão é não para que a mensagem da ressurreição seja calada mas para que a mensagem da ressurreição seja anunciada em todo o mundo se deram muito dinheiro para calar a mensagem da ressurreição é importante nós sabermos trazer a Deus aquilo que é necessário para que a mensagem da ressurreição seja espalhada por todo o mundo verbalmente pessoalmente pelos meios de comunicação existentes nos nossos dias nós necessitamos de investir isso é bem de investir para que a verdade seja anunciada eu já disse aos irmãos creio que há um tempo atrás que eu venho de uma escola em que algumas pessoas oravam desta maneira Deus mantém o nosso pastor humilde que nós nos encarregaremos de o manter pobre mantém o nosso pastor humilde que nós nos encarregaremos de o manter pobre parece ser tão espiritual isto mas é tão demoníaco é tão demoníaco porque se o pastor é pobre a sua mensagem não é ouvida o que é que aconteceu à mensagem do sábio foi desprezada não foi ouvida um pastor não é um coitado guardem isso no vosso coração um pastor não é um coitado é para ser respeitado é para ser honrado ou isso é para que a sua voz seja ouvida a sua voz seja ouvida a bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor ovelha que não conhece a voz do pastor não é ovelha eu não vou dizer o que é mas não é ovelha mas gostava de ouvir um amém o pastor é uma pessoa que tem posição dada por Deus para ter influência então se é uma posição dada por Deus para ter influência então o pastor tem que ter capacidade econômica para que a mensagem que ele profere seja espalhada por todo o lado mensagem que liberta mensagem que restaura mensagem que cura olha é mensagem de vida eterna esse tipo de pensamento que eu falei limita Deus de trazer a revelação em toda a sua dimensão aos líderes os pastores porque guarde isto no seu coração há níveis de revelação que Deus só dá a quem tem condições de levar essa revelação para a frente e vocês lembram-se daquilo que já há bocadinho o rico e o pobre se encontraram não está a falar se é crente se não é crente não está a falar nada disso está a falar de rico e de pobre eles se encontraram e há níveis de revelação que Deus só dá a quem tem capacidade de levar essa revelação para a frente quando Deus quis libertar o mundo da fome Deus falou com um homem chamado faraó era faraó crente era nos meios eclesiásticos a figura do faraó significa o diabo assim como o Egito significa o mundo nos meios eclesiásticos mas Deus falou com o faraó quando Deus quis libertar o mundo da fome Deus não deu um sonho a Jacó que era muito rico sabe Jacó era muito rico a primeira vez na bíblia que vem a palavra riqueza refere-se a glória de Jacó quando os cunhados de Jacó estavam a falar entre eles e disseram nós bem sabemos de onde veio a Jacó esta glória estava a referir-se à riqueza dela Génesis capítulo 30 e 31 nós bem sabemos de onde veio a Jacó toda esta glória toda esta riqueza Jacó era muito rico diga lá comigo Jacó era muito rico mas a riqueza de Jacó era insuficiente para libertar o mundo da fome então Deus revelou a sua vontade a faraó a faraó faraó não entendeu porque as coisas de Deus discernem-se espiritualmente Deus revelou mas ele precisou de alguém que o ajudasse a decifrar aquilo que Deus revelou por isso Deus usou José que era sábio era temente a Deus era próspero ainda que passou na sua vida por diversas dificuldades a Bíblia vai declarando que José era próspero porque o Senhor era com ele e agora ali estava José na prisão e no dia seguinte José estava no palácio a decifrar o sonho de Jacó e nós sabemos faraó desculpem é só para ver se estavam atentos o sonho de faraó porque havia sete anos de fartura sete anos de fome e o sonho foi decifrado por José a importância de nós sabermos que quando Deus quer trazer revelação Deus traz essa revelação a pessoas que podem levar a revelação para a frente por isso é que a Bíblia diz se alguém é falto de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberamente e não lancem rosto amém a Bíblia diz também que para nós buscarmos o Senhor porque o Senhor nos instrui naquilo que nós temos lucro está escrito lá em Isaías a importância de buscar o Senhor se na nossa vida alguma situação de escassez o que temos que fazer em primeiro lugar ouça diga lá comigo primeiro lugar primeiro lugar é mesmo em primeiro lugar é buscar o Senhor para buscar a instrução do Senhor desde viver de acordo com o sistema do mundo que busca primeiro A, B, C ou D as soluções para a sua vida busque primeiro a Deus e Deus lhe trará uma instrução que o ajudará a sair dessa situação e a viver em perfeito descanso para concluir nós sabemos a história do faraó e do José portanto não vou estar aqui a falar como veio a abundância e sabe José comprou o mundo inteiro para o faraó e sabe o que é que foi mais interessante incluindo as próprias pessoas porque as pessoas já não tinham mais nada para dar e elas disseram nós damos a nós próprios por causa de um bocadinho de farinha sabe o que é que isso significa que quando as pessoas não têm mais nada estão tão pobres elas se submetem para ser dominados pelos ricos nós estamos aqui para dominar e o nosso domínio não é manipulador para manter a pessoa pobre o nosso domínio é para tirar a pessoa da pobreza e do reino das trevas e colocá-la no reino de Deus para viver em perfeito descanso concluo dizendo provérbios 10 22 a bênção do senhor enriquece e não acrescenta dores todos nós conhecemos este texto a bênção do senhor enriquece e não acrescenta dores no original no original no original o não acrescentar dores a palavra hebraica é não acrescenta trabalhos forçados nos dias de hoje quando alguém quer ganhar mais dinheiro o que faz? trabalha mais horas extraordinárias arranja mais uns biscatos é ou não é? mas a bênção do senhor não acrescenta estes trabalhos forçados a bênção do senhor enriquece e não acrescenta dores a bênção do senhor enriquece e não acrescenta este tipo de trabalhos forçados a bênção do senhor enriquece e não acrescenta mais horas de trabalho mais horas de fadiga mais horas de stress mais horas para poder ter mais algum dinheiro não a bênção do senhor enriquece e introdu-lo numa terra de descanso pois Deus criou o homem para viver em descanso nós precisamos mudar a nossa mentalidade que é governada por um Deus chamado Mamon para começar a buscar o Deus chamado Deus no seu reino com os princípios do seu reino para nós podermos viver em bênção em sucesso em prosperidade e em descanso e há princípios que são elementares princípio do semear princípio do colher os dízimos as primícias são elementares estes princípios e nós precisamos colocar isto em prática deixe-me dizer isto eu digo isto puxando aqui um orgulho um orgulhozinho para mim a pessoa que vos fala a respeito do semear está a pensar na vossa colheita eu vou repetir a pessoa a pessoa que vos fala a respeito do semear está a pensar na vossa colheita porque quando nós semeamos não é a pessoa em quem semeamos que é transformada somos nós eu repito quando nós semeamos não é a pessoa em quem semeamos que é transformada somos nós porque quando nós colocamos semente na terra ou isso é isso com ouvidos de ouvir a terra vai reproduzir de acordo com as características que ela tem então nós recebemos a benção quando nós semeamos na vida de alguém nós estamos a receber de acordo com as características que essa pessoa tem por isso é que além de semearmos no reino de Deus que tem todas as características tem as características divinas há determinadas ocasiões que Deus nos manda semear na vida uns dos outros porque nós necessitamos na nossa vida a característica que o outro tem vamos semear vamos implantar nessas pessoas e nós vamos ser abençoados nós vamos ser abençoados a pessoa com a nossa semente recebeu a sua colheita mas nós vamos receber uma colheita muito distinta vamos colher daquilo que a pessoa tem e ainda vamos colher de tudo aquilo que Deus providencia na nossa vida para podermos continuar a semear na vida de outros o dinheiro e a Bíblia é uma questão muito séria e deixe-me dizer em conclusão quando nós não temos mais nada na nossa vida além de Deus então nós temos tudo para começar de novo quando na nossa vida não temos mais nada além de Deus só tenho a ti eu só tenho a ti eu só tenho a ti eu só tenho a ti buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração eu só tenho a ti busca a Deus porque tens tudo para começar de novo há um tempo para começar de novo nós que trabalhamos tudo isso é importante irmãos tudo isso é importante mas no dia de hoje marque na sua agenda marque na sua vida eu vou começar a buscar o Senhor porque Deus vai trazer a si nos lugares onde não plantou nem semeou vai começar a colher porque a bênção do Senhor vem para o enriquecer e para o no varão o lugar de te canso amém promi o